Olá, gente! Bom domingo pra vocês, um bom início de semana. Desde já eu já desejo a vocês muita paz, que a semana seja repleta de coisas boas pra todos nós. E hoje, gente, pra o meu almoço, pra acompanhar o meu almoço, né, eu tô assando ali uma carnezinha de porco na brasa. E pra acompanhar, gente, eu vou fazer uma farofinha de banana com bacon, com linguiça, vai ficar muito boa. Eu já fiz outras vezes, gente, e é uma farofa maravilhosa. Já tem aí no canal, mas eu vou compartilhar com vocês essa delícia de farofa. Vamos lá pros ingredientes? Então, meus amores, pra nossa farofinha de banana, eu vou estar usando aqui duas bananas. Duas bananas desse tamanho, assim, não muito grande. Foi até a banana que eu trouxe do sítio. Eu até mostrei aí no vídeo, no vídeo que eu mostrei de lá do interior. Elas já estão amadurecendo, eu vou usar duas bananas. Vou usar bacon, calabresa, cebola, cenoura ralada, alho, tá? Isso é uma farofa bem crementada e muito gostosa, gente. Então, aqui eu vou começar cortando as bananas. E aí Então vamos lá. Meus amores, aqui na minha panela eu já coloquei pra fritar o bacon e a calabresa Eu não coloquei nada aqui, nem óleo, nem margarina, nada Tá fritando na própria gordurinha dele Aqui eu já vou colocar a banana pra fritar junto Eu esqueci de falar, mas essa banana é a prata, gente Eu não sei como é que chama de toda a região, mas no Nordeste é banana prata, é bem docinho Tipo uma farofa muito boa, viu gente, é agridoce Aí eu deixo aqui fritando Aqui a banana já deu uma refogadazinha, gente, ó Deu uma fritadinha junto da cebola ou do bake da calabresa Tá um cheiro maravilhoso aqui, gente Agora vai a cebola e dois dentes de alho Fica mais gostoso ainda Tá um cheiro maravilhoso aqui Gente, uma dica Se vocês quiserem, vocês podem colocar a banana Depois Ou você frita ela separada Eu coloquei tudo junto, a banana Desmonstou, porque tava bem madurinha Mas não tem problema, né Mas é uma dica que fica aí pra vocês Vocês fritem a banana separada, tá Mas ela tá aqui ainda, e o cheiro dela aqui tá maravilhoso Agora aqui, né, uma farofa de doce Eu vou acrescentar aqui, é Uvas passas Fica bem Mais saborosa ainda a nossa farofa E aqui vai, por último, vai a cenoura Que vocês viram ralando Aqui, eu gosto da minha farofa bem temperada Agora aqui eu vou colocar a farinha devagar, ó Olha aqui, gente A minha farofa de banana Olha aí Pra você comer aí com aquele Aquela carninha de porco Frita, assada Do jeito que vocês quiserem Um franguinho, olha só Vocês vão mexendo, né Pra farinha ir cozinhando Aqui eu já apaguei o fogo Olha aí É uma sujeirinha, né, gente Mas é desse jeito Olha aí, pessoal O resultado da nossa farofa de banana Com beco, calabresa Uvas patas Tá aí, ó Deu bastante, né Mas aqui a gente não consome tudo hoje, né Eu posso Colocar num potinho com tampa Colocar na geladeira Ou até fora mesmo É... Dois dias Até dois dias ela dura fora da geladeira Mas se eu passar mais Vocês colocam aí Coloquem aí na geladeira Pra conservar, ó Então aqui eu faço bastante Porque quando eu quiser Já tem Por isso que eu não coloquei tomate Nem pimentão Porque Às vezes eu faço com bastante coisa Vai pra ela durar mais Eu não coloquei nada disso Nem tomate Nem pimentão, hein Só o que vocês viram mesmo Olha aí Que maravilha, gente Espero que vocês tenham gostado Da receita de hoje, né De domingo Um beijo bem grande No coração de vocês Que Deus abençoe a cada um Uma boa semana repleta de paz Não esqueça do like Se inscrever no canal Beijão E até o próximo vídeo